Já Deitado Já Deitado Ao teu lado Não sei se vou ficar Porque vou Querer de novo Mais um bar Em tudo certo Vou Resgar o ar Sem Nada Para dar Espera Em tudo certo Mais um bar Em tudo certo Vou Resgar o ar Sai Nada Para dar Oh É 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal